A escolha do Super foi do Medina? Não, o Super era a nossa escolha, era ele e Meix, mas a grande verdade é que o Super não estava livre ainda no mercado e o Meix estava, e por inteligência de negócio a gente acelerou a negociação com o Meix, conseguimos a liberação dele junto a Laude, só que nesse meio tempo o Super ficou livre e o Meix preferiu ir para a Liberty porque ele queria estar junto com o Bells ali e a gente não perdeu tempo e fechou com o Super naquele exato momento. Assim como o Kiari também era uma opção para a gente, então a gente tinha essas três opções muito bem definidas. Mas cara, esse negócio de a Org vai falir, você tem que entender uma coisa, hoje a gente tem alguns patrocínios, temos sim, mas eles não são suficientes para bancar a organização, então quem banca a organização hoje é o meu bolso, bolso do Terron e bolso do Gato. O que nós precisamos é que pare de ser o nosso bolso e seja só a Org, e para isso a gente tem que estar nas modalidades que se pagam, o LoL hoje com os patrocínios se paga, o Rainbow Six hoje com os patrocínios se paga, a Steff os patrocínios banca, o que não está bancando hoje é o Free Fire e o emulador. Cara, vou ser bem sincero com vocês, nos últimos meses eu entrei em umas 10 reuniões de patrocínio e todas eu escutei a mesma coisa, que os patrocinadores não querem patrocinar equipes de Free Fire porque perderam muito dinheiro por causa dos números inflados de Garena e das equipes de Free Fire nos últimos anos. Tem muito número, mas não tem conversão. E o CS? O CS não se paga hoje. Quem se paga hoje são times que estão no major. Los Muniz, tem patrocínio de casa de apósito vindo aí? E cara, tem negociações.